Geeks, olha que lindo esse chaveiro Funko Pop do Mickey. E o melhor ainda, ele é de São Especial 50 Anos de Walt Disney. É uma escolha perfeita pra você que é apaixonado com o universo Disney e dos Funkos colecionáveis. Esse chaveiro é super detalhado e traz o ratinho mais amado do mundo no famoso Space Mountain. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Você não vai perder a chance de ter um chaveiro incrível, né? Leve o Mickey Mouse com suas chaves para onde quiser. Garanta já o seu aqui na Xanguic. Pode confiar.